Olá, galera! Meu nome é Cris, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Resolvi gravar esse vídeo hoje pra falar um pouquinho mais informações pra vocês sobre o porão dos quadros, isso mesmo. Então, se você clicou aqui nesse vídeo, é porque com certeza você está em busca de mais informações claras e honestas sobre o porão dos quadros, se ele é bom, se ele vale a pena. Então, fica comigo até o final, que aqui eu vou te passar tudo o que você precisa saber pra não perder o seu dinheiro e nem ser enganado. Já começando aqui a contar pra vocês uma alerta que é muito importante, bem crucial na hora de realizar a compra, é muito importante vocês comprar porão dos quadros diretamente no site oficial, que ficará aqui na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário abaixo. Caso você compre porão dos quadros em outro site que não seja oficial, vocês podem perder o seu dinheiro, vocês podem receber uma imitação bem barata ou, de repente, vocês podem nem receber quadro nenhum, gente. Então, assim, se atentem a isso, tá bom? Já começando a contar pra vocês a minha experiência, eu estava decorando a minha casa, eu não morava no Brasil, morava em Portugal, vim ficar perto da minha família, e com isso tive que reorganizar todas as minhas coisas, alugar uma casa, enfim, todos aqueles trâmites. E com isso eu estava em busca, né, de decorar a minha casa, de alguns acessórios decorativos, e nada melhor pra decorar a nossa casa, deixar a nossa casa do nosso jeito, do nosso estilo, como um quadro, gente. Quadro, eu amo quadro. E eu tava vendo a internet, né, pesquisando algumas coisas e acessórios e tudo mais, e descobri vendo o site oficial de porão dos quadros. Você entra no site, é um universo de quadros. Tem quadros modernos, tem quadros clássicos, tem arquétipos, tem abstratos. Então, assim, é um universo de quadro. É muito, muito, muito... O site é muito bem organizado. Tem quadro sofisticado? Tem. Mas tem quadro acessível também. Vendo tudo aquilo, gente, eu escolhi... Eu tava na minha cabeça de comprar apenas um quadro. Fui e comprei dois, porque, assim, é surreal. Eu fiquei apaixonada por todos. Comprei dois quadros e chegou na minha casa bem rápido, não demorou muito pra chegar. Foi em questão de 10 a 15 dias. Chegando, pra minha surpresa, gente, o quadro era de uma ótima qualidade. Também o quadro era mais bonito pessoalmente do que no próprio site. Então, assim, eu recomendo, eu só tenho a agradecer, porque a minha sala... Eu comprei pra minha sala e pro meu quarto. Ficou, assim, uma loucura. Ficou muito bonito. Fora que, por alguns quadros também, não vende quadros só pra sua sala, gente. Vende pra sala, vende pra sua área gourmet, vende pra cozinha, pro seu quarto, pra todos os cantos da sua casa e todos os estilos. Vocês têm que entrar lá, vocês vão ver. É um universo cheio de quadros. Um mais lindo que o outro. Então, se você quer quadro, gente, é assim. Tem pessoas que falam que quadro é só pra museu. Eu não acho assim, porque eu sou apaixonada por quadro. Mas você pode comprar pra sua casa, você pode presentear aquele amigo, né, a sua namorada, com quadro. Porque quadro é uma ótima decoração. Fora que a casa da gente fica até mais aconchegante. Então, eu tô vendo muita gente falar coisas que não é verdade, que não é bom, que não é confiável. Mas veja certinho onde vocês estão comprando, tá, gente? Porque tem que ser diretamente no site oficial, que ficará aqui abaixo, na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário abaixo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vai ficar aqui. Depois vocês entram lá e verificam tudo que eu estou falando, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com todas essas informações. Até o próximo vídeo.